A pobreza menstrual, que é um assunto muito debatido nos últimos anos, mas que muita gente ainda não sabe que atinja a milhares de pessoas. E é sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com Genilda Oliveira, que é coordenadora do projeto Sangrando Amor. Muita gente não tem ideia de quantas pessoas sofrem com esse problema. Exatamente. A pobreza menstrual está começando a ser discutida agora. Na verdade, a pobreza menstrual é a falta de produtos menstruantes, de saneamento básico, de banheiros adequados, privativos, para as pessoas menstruantes. E a gente percebe que, e nós já temos dados inclusive, que uma em quatro mulheres não tem acesso a absorventes. Então isso é muito difícil para a mulher que no momento do seu ciclo menstrual precisa de utilizar de produtos e ele não tem acessibilidade. Então a gente, com esse projeto, a gente está tentando trazer a dignidade menstrual para as escolas públicas de Nossa Senhora do Socorro. Genilda, tem um outro fator que é muito bacana, porque o Sangrando Amor, ele nasce de uma iniciativa de uma unidade pública. A gente iniciou esse projeto esse ano, primeiro semestre. É um projeto do Instituto Federal de Sergipe, do Campo Socorro, dos professores do curso técnico em segurança do trabalho, um projeto de extensão que foi abraçado pelos alunos do curso. Então a gente agora está levando a dignidade menstrual, o conhecimento sobre a saúde da mulher e a saúde do adolescente para as escolas públicas. Esse projeto que vai muito além, obviamente, da doação desses produtos. Ele que tem, sobretudo, levado também conhecimento e feito um ciclo importante de palestras. Como é que tem sido, como é que tem funcionado essas palestras nas escolas? Então, nós levamos o conhecimento acerca da dignidade menstrual, saúde da mulher e do adolescente. E com alguns parceiros, a gente está trazendo outras temáticas. Nós temos como parceiro a Alese, a promotoria da mulher e da Alese, que traz toda a sua equipe, trazendo a temática de violência doméstica, também muito relevante no município de Socorro. Temos a Liga de Obstetrícia, de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Sergipe, que traz a temática sobre a saúde da mulher. E temos a ONG Ciclo Fraterno, que nos ajuda com todo o conteúdo sobre a dignidade menstrual e também com algumas doações de absorventes. Mas as doações também são feitas por outros parceiros. Nós fizemos campanhas na escola, no IFES Socorro, no IFES Aracaju, e os próprios alunos doaram. Esse semestre nós tivemos a doação de uma cooperativa de saúde que nos ajudou muito a dar continuidade ao projeto. Então, a gente trabalha com esses parceiros, ao qual temos muita gratidão. Agora, para quem quiser participar, quem quiser conhecer um pouco melhor o projeto, como é que pode fazer? E quem quiser doar também, né? A pessoa pode acessar o Instagram da Ciclo Fraterno, lá no direct, pode entrar em contato conosco, pode fazer as doações. A gente vai até você e a gente pega as doações com você. Também pode entrar no Instagram do Instituto Federal de Sergipe Campo Socorro e no meu Instagram profissional, professora G. IFES. Então, se vocês puderem colaborar com essa causa, a gente vai agradecer muito, porque para vocês terem uma ideia, 28% das meninas faltam à escola por não terem acesso a produtos menstruantes. Então, a condição social é precária e a gente pode reverter esse quadro, melhorar esse absenteísmo nas escolas. Então, a gente conta muito com a ajuda de vocês. Muito obrigado mais uma vez a Geninda Oliveira, que é coordenadora do projeto Sangrando Amor. E só para que as pessoas tenham uma noção melhor em casa, no primeiro semestre aconteceu a primeira etapa desse projeto no mês de junho. E aí, seis escolas do município de Nossa Senhora Socorro, três da rede municipal e três da rede estadual, acabaram sendo contempladas. E mais de 1.300 estudantes acabaram sendo assistidas por meio desse programa. Ou seja, uma iniciativa que vale a pena apoiar, incentivar e ajudar. Voltamos aos estúdios. E aí, vamos lá.